Há 30 anos, no mesmo lugar, a Feira do Vinhais vive mais um drama sobre o seu local de funcionamento. Uma audiência pública foi realizada para ouvir representantes dos feirantes e dos que se dizem donos do terreno. É importante destacar que nessa audiência nós estamos buscando informações quanto à comercialização e à titularidade desse terreno. Desde o início do ano, a feira não estava sendo realizada devido à colocação de contêineres para impedir a sua realização. Os vereadores Marcial Lima e César Bombeiro moveram uma ação popular, alegando que o uso da área para fins privados contraria o parecer técnico expedido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, que definiu o terreno como área não edificante. No dia 24 de junho terá uma audiência de conciliação na vara de interesses difusos e nesta audiência de conciliação já é um ponto importante. Isso não vai terminar agora, na verdade isso vai demorar muito, não é essa audiência pública que vai resolver e nem talvez as próximas audiências públicas. Já está na justiça, eu acredito no Poder Judiciário. Na ação, o prefeito de São Luís é tratado como réu pela omissão da prefeitura quanto ao parecer de uso do terreno. Além da empresa maranhense de administração de recursos humanos e negócios públicos, e César Roberto Botelho Araújo, que reivindica a posse do terreno. Nós já somos o terceiro dono do imóvel, então adquirimos ele em 2006 e de lá para cá é nítido, é notório. Algumas obras já foram feitas no terreno, já comercializamos parte do terreno. Eu acho que não existe nenhum tipo de exclusão, de omissão da prefeitura em relação a isso. Mas há divergências quanto às versões sobre a posse do local. Ela pertence à comunidade, porque o vinhaz por totalidade, o lote completo, foi vendido para os moradores, que foi paga nas prestações da casa. Os feirantes não aceitam ir para outro lugar e se sentem prejudicados com o impasse que já tramita na justiça. Música Música Música